Ei, excelentíssima senhora presidente, caros colegas vereadores que retornam a este poder legislativo, que Deus possa nos proteger para que tenhamos um futuro melhor, assistentes presentes e aqueles que nos acompanham via internet. Eu hoje tomei a liberdade de estar aqui, porque estive acidentado e não tive a oportunidade de estar aqui de pé. Mas, felizmente, com a graça de Deus, estou aqui. Estou aqui com um prazer enorme, um prazer exorbitante, um prazer de muita alegria por ver que a nossa cidade continua a caminhar, continua no seu trabalho para que as pessoas tenham melhores dias. E, para contar a história desta cidade, é preciso que tenhamos o desejo, tenhamos o prazer de termos coragem e termos a felicidade de dizer o seguinte, nós tivemos a oportunidade de presenciar o reencontro com o carnaval de Conceição do Macabu. Obrigado, vereador. O reencontro com o carnaval da nossa cidade. Foi um resgate bacana. Foi um resgate de toda a comunidade da nossa cidade. E eu me sinto muito orgulhoso em falar do carnaval, porque sempre participei, sempre gostei, já participei de escola, ajudando, colaborando. E este carnaval, para mim, foi totalmente diferente. Foi um carnaval que toda a comunidade cristã pôde participar. Toda a comunidade cristã, de todas as entidades religiosas do nosso município, e todas as pessoas, quer sadias, quer cadeirantes. E o prazer foi muito importante quando eu vi a presença dos animais que não sabem falar onde está a dor e que não sabem interpretar aquilo que desejamos. Foi um carnaval completo, cheio de alegrias, que nos trouxe realmente para um campo do amor, do carinho, da felicidade. E aproveito para parabenizar o prefeito municipal, o SESC, a população de Conceição, a guarda municipal, os policiais, todos os funcionários de nossa cidade que se empenharam e pudemos apreciar um carnaval ordeiro, tranquilo, que não tivemos sequer algo que destruísse o nosso prazer de estar na cidade, de estarmos ali presentes, apreciando o carnaval de Conceição de Macabu. Então, isto, para mim, é o que vale. É o que vale. A humanidade da população, o carinho com os animais, o carinho especial com todos, com todos. Então, eu fiquei muito feliz e quero dizer o seguinte, eu quero continuar a colaborar. Eu sei que em março, provavelmente, eu não estarei aqui nesse plenário mais, mas eu quero dar continuidade ao trabalho que vem sendo exercido pelo prefeito municipal, pelo SESC, a parceria com o governo do Estado, porque temos a certeza que não vamos deixar para trás algo que cabe a este plenário legislativo e à comunidade de Conceição Macabu nesse trabalho que está sendo desenvolvido como a resultante espetacular para a nossa população. Temos certeza que este hospital novo, que está empregando mais de 100 pessoas de nossa cidade, este hospital novo, que muitas pessoas não querem acreditar, querem criticar, mas nós temos a certeza do nosso dever, que será cumprido em breve, para que a nossa comunidade tenha realmente o prazer de ir em uma obra nova, moderna, diferente daquele hospital Ana Moreira, que nos serviu até a presente data e vai continuar nos servindo. Vai continuar nos servindo. Mas nós precisamos ampliar as estruturas do nosso município, porque a nossa população cresce todos os dias e que tenho certeza que ela vai continuar crescendo e que nós vamos ter a felicidade de ter o nascimento dos nossos filhos macabuenses. Este vai ser o meu maior prazer, porque eu trago no peito uma recordação do ex-prefeito Zé de Castro, que antes de sua campanha fizemos a programação de um hospital e nós estamos executando essa obra. Que ele, lá de onde ele estiver, que ele possa olhar para essa cidade, porque ele foi o cara que mais olhou para essa cidade em termos sociais. Em termos sociais. A juventude talvez não conheça, mas eu digo aqui, creches, casas populares, hospital, rodoviária, tudo implantado pelo ex-prefeito Zé de Castro. Televisão para todo mundo, DPO, abertura da chegada da cidade, projeto Sorriso, Mais dois minutos, vereador. Eu não canso de falar. Projeto Sorriso, resgate da nossa juventude humilde, carente, cujos pais muitas vezes não tinham oportunidade. E foi dado através desse projeto oficial, oficial, uma oportunidade ímpar para a população do Conselho Macabu. Então, nós estamos nessa batalha, presidente. Eu vou me alongar um pouquinho. Peço a vossa excelência que tenha realmente esse carinho com esse vereador que admira muito, porque eu estarei futuramente saindo desse plenário. E eu quero dizer o seguinte, a drenagem dos rios de Conceição no Macabu, a drenagem dos rios de Conceição no Macabu, nunca ninguém viu as drenagens desse rio. Tem mais de 40 anos. Então, está aí a limpar rio, vai adrenar Macabuzinho, está adrenando o balancé, a ródia, a drenagem, com a parceria do governo do Estado, porque é preciso ter coragem de criar parcerias. Nós não viveremos sem parceria. Nós não viveremos sem parceria. Não tenho dúvidas. Nós precisamos abrir, ampliar os nossos conhecimentos, mas também aprendendo com as outras pessoas, algo que seja interessante. Vereador, o senhor me dá uma parte, um minutinho? Pois não, é com prazer e satisfação, colega. Nós estamos aqui para esse embate, que seja democrático, e que seja para a vitória de Macabu. Vereador, o senhor levantou um assunto sobre o limpar rio, e não estou aqui querendo me exaltar, mas eu acho que tem que dar de César o que é de César. e o de Chico, o que é de Chico. Hora nenhuma foi exaltado o nome do vice-governador, Tiago Pompolha, a qual esse vereador que vos fala, que fiz o pedido para esse limpar rio estar em nossa cidade. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de gratidão a quem realmente está fazendo pelo nosso município. Eu, como vereador, que fiz esse pedido, eu fiz o meu agradecimento, mas eu acho que isso aí tem que partir também do Executivo, de um agradecimento ao Tiago Pompolha, porque é quem realmente está nos apoiando nessa questão do limpar rio, que nosso município sofreu com as fortes chuvas no ano passado, se não me engano, no ano retrasado, e a gente viu o que aconteceu no nosso município. Então eu acho que o nosso vice-governador, Tiago Pompolha, precisa sim de uma gratidão do nosso Executivo. Obrigado. Eu agradeço, até parabenizo pela lembrança, e dizer que o vereador tem toda a razão. Nós precisamos parabenizar e mostrar a realidade daquilo que estamos recebendo no nosso município. Acredito até que esse poder legislativo, acho que com a minha assinatura, se foi feito eu assinei, para que pudesse ser levado ao Pompolha, que é o vice-governador, mas que, infelizmente, às vezes, a gente só fala do cabeça da chapa, que é o governador. O vice, às vezes, fica um pouco esquecido. E o Valmir está tendo a sorte violenta, porque ele era o vice, e acabou assumindo a prefeitura e está tendo essa oportunidade. Mas vamos com carinho, realmente, vereador. Se ainda não partiu dessa casa legislativa, temos o compromisso de fazê-la e assinar todos os vereadores, porque nós precisamos, com orgulho, receber as obras que são nos dadas. com relação, por exemplo, nós não vamos deixar para trás. Macabuzinho, por exemplo, teve uma obra abandonada, se não me engano, há mais de 10 anos. O vereador Guta sabe aí, a Macabuzinho, a UBS Macabuzinho? Tem mais de 10 anos. O prefeito Valmir foi lá, resgatou, fez, colocou uma ambulância, está fazendo lá um centro para a comunidade de lá. Então, nós estamos aqui, porque nós temos a oportunidade de mostrar a realidade do que está acontecendo, porque eu sou participante ativo disso aí. Eu estou com o prefeito, eu tenho uma conduta séria, quero estar com ele, mesmo que eu saia da Câmara, do Poder Legislativo, que eu vou sair, mas eu não vou trocar o meu caminho. O meu caminho é Macabuz. E quem está, na vez de eu executar o que é bom para Macabuz, somos nós, vereadores, e o prefeito municipal. O transporte, por exemplo, como não relembrar isso que está acontecendo? Você vai naquela rodoviária ali, do trem, a estação do trem, meu Deus, vai lá meio dia, uma hora. Como negar isso para a comunidade? Como inventar, querer inventar algo que não seja a realidade? Ônibus na área urbana, ônibus na área rural, ônibus para estudantes em campos, ônibus para estudantes em Tissamã, Macaé. Eu, muitas das vezes, andei a pé uma hora para estudar com uma sacolinha de saco de açúcar que minha mãe fazia em Bornauzinho, meia hora para ir, meia hora a pé. E, muitas das vezes, uma vez por mês, atrasando de Moraes, quatro horas a pé para estudar. E hoje nós estamos aí com a felicidade. o prefeito municipal distribuindo, como o vereador já mencionou, 2.700 distribuições de mochilas, de outras coisas. Então, a gente fica muito feliz. Transporte, muito bacana. É lógico que muitas pessoas não estão gostando, porque tirou a oportunidade de alguém ir para lá, vir para cá de carro, pagar e tal. Mas eu estou feliz, estou feliz porque eu morei na roça e sei quanto custa o calor de uma enxada, quanto custa a mordida do marimbono, da formiga e da cobra. E esse pessoal hoje, se quiser vir na cidade, tem lá o ônibus, o apoiar. Mais um minuto, para o senhor concluir? Mais um minuto. Me dê essa oportunidade. Me dê essa oportunidade, porque eu estarei distante de vocês futuramente. Então, deixa eu me exacerbar um pouquinho, Mais um minuto, então, Zé Marcio. É lógico, com a crescência dos colegas também. Se eles também não permitiram, abandono e vou embora. Mas eles vão permitir. Bom, a cidade das vicinais, foi tudo modificado, foi alterado, foi patolado, foi colocado a pedra brita, zero, dos produtores rurais, que são alicerce econômico deste município, de qualquer outra área do Brasil. Não tenhamos dúvida disso. Que nós precisamos da carne, do feijão, do arroz, enfim, de tudo aquilo que a gente se alimenta. Estamos na cidade, em cima do asfalto, perto do hospital, perto da farmácia, perto do botequim, perto do campo de futebol. Falar em campo de futebol, está aí, a realidade. O nosso campo do Rio Branco sendo reconstruído. Sendo reconstruído. Quem vai negar que... Bom, agora o podcast, que a nossa cidade já presenciou. Um falou de lá, outro falou de cá, apresentando as suas oportunidades. Aquele que já foram, apresentaram o que podiam. E, às vezes, nem apresentaram. Às vezes, nem apresentaram. Mas, agora, não querem que o nosso prefeito tenha de sequência a um hospital, que é uma obra terrivelmente grande. Uma obra que vai servir a mais de 50 mil pessoas. Não vai servir a Madalena, Visconde, Limbé, Trajando de Moraes. Então, cada um tem a sua hora. Vamos juntos, caros vereadores. Vamos juntos enobrecer a nossa cidade. Cada um do seu jeitinho, vereador Dau. Cada um do seu jeitinho, todos os vereadores, somando, e que a gente possa acrescentar, realmente, no nosso período, que a gente possa realmente acrescentar no nosso período a marca de um legislativo que impõe a verdade, o caráter, o trabalho e a dignidade do povo. o Constitucional acabou. Presidente, meu, muito obrigado. Eu, praticamente, estou quase me despedindo, porque eu entrei na rebarba aí e tal, mas vou continuar colaborando com o município, porque eu sempre fiz isto. Sempre fiz isto. Muito obrigado e desculpe pelo momentinho que eu ultrapassei, mas se os colegas desejarem, também pode pedir que a presidente vai ser favorável.